Fala meu povo, tudo bom com vocês? Comecei essa live da forma mais atropelada possível aqui. Tudo bom com vocês? Obrigada a todo mundo que tá aqui desde cedo. Live tava marcada pras dezenove, mas aí eu tive live no Instagram, botei pra oito horas, comecei a ver que talvez não fosse dar tempo, joguei pra oito e meia, mas oito e seis tô eu aqui começando. Obrigada a todo mundo que tá aqui esperando. Obrigada a todo mundo que, enfim, tá acompanhando comigo a leitura de Bridgerton. Deixa eu me acalmar, que eu corri pra tá aqui com vocês agora. Vocês estão bem? Comentem. Tá tudo bem com vocês? Porque, olha, estou correndo. Eu não divulguei, acabei de postar no Instagram, nem sei se subiu. Acho que subiu. Subiu, bonitinha. E deixa eu compartilhar aqui no Twitter pra chamar o povo também. Postei lá no Telegram. Chamem a galera do Telegram. Tem gif será da Francesca? Difícil, né? Francesca quase não me apareceu na primeira temporada de Bridgerton. Acho que não tem. Muito gif de Penélope, muito gif de Eloise, muito gif gif de Daphne. Mas Francesca, que é bom, que é o cutuque. Achei! Moody, que é o moody da Francesca. Não é a Francesca aqui. Não, é o reface app. A pessoa reface... Ah, eu não vou divulgar no Twitter, gente. Vida que segue. Duas lives seguidas. Minha voz que lute. É sobre isso, Monique. É exatamente sobre isso. Olá a todos. Bem-vindos todos. Galera do gravado, que provavelmente vai me matar, porque sempre brota alguém aqui do gravado falando, ih, gente, essa live não aconteceu no horário certo. Eduarda falou que nem lembra direito o rosto de Francesca. Fabiana falou, Cris, você achou muito problemático? Defina problemático. Defina problemático, de verdade, porque assim, às vezes as pessoas ficam falando, ah, essa história é problemática. Mas aí tem problemático crime, tem problemático pessoal. Problemático de coisas que para a pessoa é problemático, né? Então, eu queria que você definisse problemático para eu conseguir responder. Luísa falou, boa noite. Está valendo quase sem querer e vim direto para cá depois. Inclusive, depois desta live, eu vou publicar o capítulo 2 de quase sem querer. Porque está desde ontem, pronto, e eu não publiquei o capítulo. Então, eu vou publicar depois desta live, tá bom? Fica a dica aí para vocês. Para quem não sabe, eu estou escrevendo um livro e ele está sendo publicado no WhatsApp. Então, o link está aqui na descrição. Se eu não me engano, eu deixei aqui na descrição dessa live também. Eu tinha colocado na outra live de Bridgerton, deixa eu ver. Não, não coloquei. Mas, tem o grupo aqui no Telegram, lá no Telegram, que é o Clubinho da Cris. O link está aqui na descrição. Então, entra lá no grupo que eu posto sempre lá, quando eu estou postando o capítulo. Eduarda falou, não achei problemático, só achei que sai do mundo ali dos Bridgertons, o que é legal. E uma outra forma de ver esse mundo. Então, o que acontece? A gente está fazendo leitura semanal dos livros de Bridgerton, né? Eu já comentei todos os livros até agora. Semana passada, a última live que rolou foi da Heloísa. Os links estão todos aqui na descrição. E hoje a gente vai comentar o livro Conde Enfeitiçado, que é o livro da Francesca, né? Francesca Bridgerton. Eu vou dizer para você que eu gostei de sair de Londres. Eu cheguei a falar isso, inclusive, lá no Clubinho, no Telegram. Eu amei sair de Londres. Eu acho que a Julia Quinn soube o momento exato de fazer isso. Ali na história do Benedict, a gente, que foi o terceiro livro... Terceiro, né? A gente já teve um relance de viagem, assim. A gente saiu de Londres e viajou para o campo e depois voltou. Eu gostei disso na época. Eu acho que a experiência de escrita da Julia Quinn, ela é muito em doses homeopáticas, sabe? Para não assustar o público que gosta das coisas dela. Então, ela tirou a gente de Londres no terceiro livro, depois voltou. Aí, no livro do Colin, ela traz ali uma experiência de viagem. Ela fala do tipo, ah, viajar e é legal conhecer outros lugares. Aí, ela introduz a Escócia. E fala assim, nossa, fui visitar a Francesca. E Francesca está na Escócia. Não sei o que da Escócia. Escócia, Escócia. Fala muito de Francesca e Escócia. Isso fica no nosso imaginário. Aí, no outro livro, que é o da Heloísa, ela tira a gente completamente de Londres. E fala assim, ó, vamos fazer só uma experiência aqui agora, fora. Para você não estar aqui em Londres de jeito nenhum. E a gente vai com a Heloísa. Quando chega na Francesca, ela mistura tudo. Ela consegue trazer para a gente a experiência de estar em Londres. A experiência de sair de Londres. De voltar para Londres. De sair de novo de Londres. E é muito boa essa dinâmica que ela cria. A forma que ela entrega isso é muito gostosa de ler. Sabe? A gente sai da rotina dos primeiros livros. Sai da rotina das primeiras narrativas. Da corte. E aí, a Francesca entrega para a gente uma história mais adulta, né? Porque ela é viúva. A partir do momento que ela é viúva. E ela reforça muito isso. Que ela é viúva. Então, ela não precisa que faça uma corte para ela. Ela não precisa se preocupar com ficar sozinha, por exemplo, numa praça junto com um homem. Porque está tudo bem. Afinal de contas, ela é viúva. E ninguém vai questionar. Então, é muito legal, assim, como que a Julia Quinn conseguiu apresentar uma progressão desse universo. De uma forma muito equilibrada. Eu gostei bastante disso. De verdade, assim. Eu acho que em termos de ritmo de história, o da Francesca foi o mais adulto e o mais equilibrado. Até esse momento, assim. Porque ele entregou tudo que todo mundo gosta. Né? Teve fanservice para todo mundo. Renata falou, Franchel, Francael, na verdade. Serve muito, sim. Quero começar pelo começo do livro. Eu não vi se foi falado aqui sobre o problemático. Ah, está aqui. Fabiana falou, o problemático que eu achei foi que o Michael se atirou muito em cima da Franny. Então, eu não acho. Mas vamos lá. Eu chego lá nessa parte. Então, se é esse o problemático, eu não achei problemático, não. Vamos começar pelo começo, gente. A Francesca, ela é a pior mocinha de romance para você acompanhar numa troca de relacionamento. Por quê? Porque ela é maravilhosa sozinha. Ela tem um marido que é legal e que a gente gosta. Do pouco que a gente vê de John, a gente gosta. Ele funciona bem. Francesca funciona bem. Os dois funcionam bem. Eles têm um casamento harmônico. Eles têm um casamento gostoso de ver e de gostar e de acompanhar. E isso torna a história complicada. Porque no momento que John morre, você fica, gente, e agora? O John é legal? Como que você mata John no início da história? Porque é muito fácil para a gente torcer por um triângulo amoroso. Torcer por uma traição. Isso acontece. Não adianta, sabe? A gente quer, se a gente vê a nossa mocinha na mão de um cara que não presta, a gente quer mais é que ela saia dali do jeito que ela puder sair dali, sabe? Eu não julgo de verdade romances que tem. Ué, como assim spoiler, gente? É uma live de spoiler. Eu vou comentar o livro. Não entendi. Spoiler. Vai ter spoiler. No momento que a gente tem ali uma relação que a gente se sente quase que na obrigação de tirar a mocinha dos braços de alguém, a narrativa de tudo fica muito mais fácil. A traição fica fácil, a separação fica fácil. E até situações como essa do John ficam mais fáceis também. Mas, ah, eu não estou vendo o comentário. Foi mal, Francesca. Não deem spoiler dos próximos livros pelo amor de Julia Quinn. Então, amor de Deus, gente. Me respeitem, cara. Respeitem a minha pessoa e respeitem todo mundo que está aqui na live. Pelo amor de Deus, né? Mora dessa, né? Jardim de infância. Vocês não são um bando de adulto. Calma aí. Deixa eu pegar. Eu acho que eu fiz uma cagada. Tá, caiu muita coisa ao mesmo tempo aqui. Deixa eu subir um pouquinho isso daqui. Vem comigo, Brasil. É sobre isso. Eu não preciso ficar olhando para baixo. Caiu o mundo. Caiu tudo aqui do meu lado. Para de dar spoiler. Bom. Aí, o que acontece? Então, é isso que eu estava falando, sabe? É muito bom você conseguir ser, mentalmente que seja, né? A salvadora da mocinha. E a Francesca não precisa ser salva. Porque ela está num casamento maravilhoso. E a gente não quer tirar ela dali. E aí, quando o John morre, você fica assim... Tudo bem, já dá para saber que ela vai ficar com o Michael. Até porque ele começa a contar a história, né? Então, quando acontece isso assim, dá uma dorzinha no coração. E isso é muito gostoso, sabe? Porque a gente torce pelo relacionamento deles. A Francesca resiste muito. O Michael... Nossa senhora, mas está caindo tudo aqui. O Michael resiste muito também. E ainda assim, a gente entende a resistência deles. A gente entende os pensamentos deles. A gente entende o medo. Calma aí. A gente entende tudo que eles passam. Porque a Julia Quinn leva a gente pela mão. Pelo coração de Francesca, sabe? Então, eu gostei demais, assim, disso. De como ela conseguiu realmente criar uma imersão com a gente de relacionamento. Da gente sentir de verdade tudo que a Francesca e o Michael estavam sentindo depois. Não dê spoiler não, por favor. Isso. A Carla falou. A gente entende porque há muito respeito e amor entre os três. É exatamente isso, sabe? A gente entende eles. A gente se conecta com eles de uma forma muito humana e verdadeira, né? E aí, quando o John morre, é destruidor, assim. Quando ela perde o bebê, então, eu fiquei, gente, o que mais vai acontecer com o menino, a Francesca, né? Eu fiquei muito impactada, assim. E aí, tem toda aquela mudança da história, né? A gente vê o Michael indo para a Índia, a gente vê a Francesca indo para a Escócia. E fica aquela confusão ali do, né? Desse lapso temporal que acontece dentro dela de quatro anos ali, que ela fica longe e que ela não sabe o que fazer. E que ela perdeu o melhor amigo. Ela não perdeu só o marido. Ela perdeu o marido, perdeu o melhor amigo, que era o Michael também. É muito bonitinho a conexão deles. Tem um diálogo que eu acho que não precisava. E aí, é a única crítica que eu tenho ao livro, assim. Bem no início da história, é porque, assim, a Julia Quinn, ela precisa deixar muito claro, desde o início, que existe o interesse do Michael. E ela consegue isso com o capítulo do Michael, que é como começa o livro. Depois, quando eles, né, quando o John sente a dor de cabeça e vai deitar e a Francesca sai para passear e o Michael vai com ela, eu não gostei daquele diálogo. Eu achei um pouco forçado aquele diálogo que a Julia Quinn colocou ali, dela ficar perguntando sobre as indecências, sabe? Que o Michael faz com as mulheres e tudo mais. Não sei por que, assim, não tem nada contra esse tipo de diálogo. Eu acho até legal. Acho que em determinados momentos dá um ritmo. Com a Daphne e com o Simon teve conversa, assim, mais picante antes, né? A gente já teve outras histórias que foram com a gente para esse caminho da indecência e de conversas picantes e tudo mais. Mas eu achei esse diálogo, especificamente, da Francesca com o Michael um pouco desnecessário. No ponto de vista dela mesmo, assim, da própria Francesca, sabe? Porque ele é primo do John. Ele fica o tempo todo tentando esconder os sentimentos dele. Mas aquele diálogo ali deixou muito claro que era uma coisa que eles já conversavam muito. Sobre as indecências que o Michael fazia com as outras mulheres e tal. Era uma coisa que já existia. Eu achei que aquilo ali foi um desespero narrativo da Julia Quinn. Honestamente, assim. Eu achei que ela tentou mostrar, tipo, Ai, vai rolar, hein, gente? Vem aí. Esse casal vai acontecer. Mas eu achei que não precisava. Eu já estava sentindo o clima na sala. Com eles dentro de casa, tomando chá e a Francesca se arrumando para sair. E o Michael sem saber se acompanharia ou não. Então, eu não curti muito esse diálogo, não. Assim, para ser bem honesta, assim. É, eles conversavam quando ela ainda era casada. Exatamente. Eu entendo que eles conversassem. E não tenho nenhuma questão com isso. Não me entendam mal. Eu acho ok eles conversarem. Mas eu não gostei daquela conversa específica deles. No momento que foi, sabe? Eu não gostei deles saírem para passear. E deles estarem conversando sobre as indecências do Michael e tudo mais. Sendo que na casa o John já estava morto, entendeu? Eu achei de péssimo tom. Essa combinação. Poderiam ter acontecido as duas coisas. É isso que eu quero dizer. Eles poderiam ter saído para passear. E o John poderia ter morrido em casa. Mas não precisava ser no mesmo lugar. Na mesma cena. No mesmo momento. Sabe? Eu não curti isso. Eu não curti a combinação de ter sido exatamente na mesma hora, assim. Eu achei um pouquinho desrespeitoso com o John. Um pouco descartável a morte dele. Como se só a conversa picante da Francesca e do Michael fizesse alguma diferença. E te falar que eu só achei isso por culpa da própria Julia Quinn. Porque depois, quando eles começam a se relacionar no futuro, eles falam tanto do John, eles remetem tanto ao John, é tanto amor pelo John, é tanto respeito, que eu fico... Não faz sentido, Julia Quinn. Você não pode ficar uma vida inteira defendendo o John depois de fazer isso de uma forma tão descartável. Então, eu acho que poderia, tipo, o John ter saído para a reunião dele e eles saírem para passear e está tudo bem. E, sei lá, no dia seguinte o John acordava morto? Não faria diferença, entende? Assim, na prática, os acontecimentos estariam todos ali no início do livro. Mas eu acho que, em termos de montagem de história, faria uma diferença se fosse em momentos diferentes, assim. Não gostei muito. Mas, assim, gente, é querendo muito catapelo em ovo para reclamar de alguma coisa, tá? Porque me incomodou no final do livro, esse negócio do começo. Mas é isso que eu achei. É só isso que eu tenho para reclamar, porque de resto é perfeito. Apenas perfeito, obrigada por terem assistido a live. Mentira. A Thalita falou... O que vocês falaram que precisa passar pano no Michael? Eu achei ele bem de boa. Ah, é uma boa, Thalita. Obrigada pela pergunta. Alguém aí acha que a gente tem que passar pano para o Michael? Porque eu achei o Michael tranquilo também. Não achei o Michael muito desnecessário, não. Achei legal a gente ver os bailes por outro ponto de vista. Amei a cena, uma das minhas cenas favoritas. Ah, eu não fiz a história do livro, né? Menina, eu esqueci de fazer. Verdade. Vou fazer cinco estrelas para a Francesca. Todos os Bridgerton, gente. Até agora todos os Bridgerton estão recebendo cinco estrelas. Não tem critério para estrela. Ou é um, ou é cinco. A minha cena favorita desse livro, Favorita, Favorita Master, é a cena em que eles estão no baile do aniversário da Violet e tem o diálogo entre a Francesca, a Eloise, a Kate e a Sophie. Gente, aquilo ali foi um fanservice para mim. Eu fiquei minhas amigas, eu queria estar aí com vocês nesse baile, junto de vocês, olhando para todo mundo e brincando e conversando e zoando as pessoas e zoando a Francesca. Eu queria muito, gente, minhas amigas. Quando eu cheguei ali naquela cena e eu comecei a ler os diálogos e eu vi o jeitinho da Sophie toda fofa, o jeitinho da Kate toda espivitada, o jeitinho da Eloise. Eu fiquei tipo, ó, minha família, sabe? Bridgerton, eu amei demais aquilo ali. É, ó, vamos lá, as coisas que incomodaram de Michael que a galera está falando aqui. A Bárbara falou que uma das coisas que ela mais ama é o quanto que o Michael sempre amou a Francesca, como ele descreve ela nos sentimentos. Isso é muito bonito mesmo. E a Francesca falou que só se incomodou com ele falando que ele não deveria ser dela, mas num contexto atual, não num contexto deles. Que ele não deveria ser dela. Não, não tinha sido de propósito, não, que eu não fiz story. Eu só esqueci mesmo de fazer. Vou fazer. É, vamos lá. Em relação da Violet com a Francesca, é muito fofa, né? E, cara, isso foi uma das paradas que me deixou muito feliz também. Porque o diálogo da Francesca com a Violet sobre viúveis me chama muita atenção. Que a Francesca pergunta para a Violet, né? E aí ela fala assim, ah, você é a primeira filha que me pergunta isso. Ela, ué, por que será? Eu vou, porque para os outros não deve ser importante. E é isso, né? A Francesca buscou conhecimento na única pessoa que ela sabia que tinha vivido a mesma coisa que ela. É uma relação muito bonita mesmo. E a Cleo Santana falou, Cris, eu senti que a Fran já tinha um sentimento pelo Michael. Porque a cena dela com ele, depois que ela perde o bebê, é muito estranha. Não senti não, Cleo. Cleo, eu acho que é amizade mesmo. Ela se sentiu sozinha. A família dela, por um tempo, durante dois anos de casamento, foi Michael e John. A partir do momento que o John morreu e o Michael abandonou a Francesca, porque ele fez isso. Ficou estranho, sabe? Ela se sentiu realmente abandonada, assim. E ela fala, né? Tipo, é como se você tivesse abandonado o bebê também. Era para ser seu também. Porque existia a memória do John ali. E se ele amava o John do jeito que ele sempre disse que amava, por que ele fugiu, sabe? Então eu entendo, Francesca. Eu não achei estranha essa cena, não. Ai, eu chorei, cara, com a carta da mãe do John. Com certeza eu chorei. Quando ela fala, e obrigada por ter permitido que o meu filho amasse ela antes. Olha, meu coração despedaçou bem aí. De verdade, eu fiquei, assim, entregue completamente a essa história. Sim, as cunhadas apreciando a beleza do Michael e a Fran com ciúme. Exatamente. Foi muito legal. Muito, muito legal essa cena. Eu amei demais, assim. Foi muito divertido. Ana Beatriz falou, você tem toda a razão. Também achei, ficou meio cachorrada. E a Maria falou, esse era para ser seu também, doeu até em mim. Nossa. Doeu profundamente no meu coração. Ai, gente, é muito bom esse livro. É muito, muito bom. Vamos falar da cachorrada, de Michael com Francesca? Eu esperava mais, não mais cachorrada. Mas eu esperava algo surpreendente, assim. Vocês vendem muito exageradamente o conde enfeitiçado. Vou falar isso para vocês. Eu acho que rola uma supervalorização do hot de o conde enfeitiçado. Vou falar honestamente. Porque eles falam mais do que fazem. Eles ameaçam mais do que entregam. Eles entregam? Entregam. Mas eles ameaçam mais. Eles prometem mais. E realizam menos. Então, eu acho que vocês supervalorizam o hot do conde enfeitiçado. Eu acho que talvez por ser mais escrachado, né? Porque eles não são casados. E aí, acaba ficando um pouco mais proibido. Dá aquela sensação de, pô, pela primeira vez, a gente está tendo uma conquista diferente na história. É isso, assim, só. A Isadora falou, mas em termos de hot, ele é o mais quente de todos os livros. Então, é isso, né, gente? Então, teremos poucas histórias para contar sobre hot. Esse é o mais... Ó, Cléo falou, Cris, Fran e Michael é muito picante. Então, muito, eu acho exagero. É picante. Muito, eu acho pouco. Muito, eu acho pouco, é ótimo. Muito, eu acho exagero. A Letícia falou que é o melhor hot da série. Isso sim. Não, não estou dizendo que não é. Não estou dizendo que não é. É, até porque é o que tem, de verdade. Né? É o que tem de verdade, aquilo ali. Mas, eu achei... Menos do que prometeu, gente. É só isso. Está ótimo. O flerte foi incrível. O hot foi incrível. As cenas são maravilhosas. Biblioteca que... Para quem te quer, sabe? Biblioteca incrível. Cabana incrível. Quarto incrível. Isso. Acho que é isso que a Josi falou. Para os padrões da Júlia, é muito hot. Mas para os padrões de romance, é pouco hot. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Gosto de mais hot. Cara, Luiz Afonso falou... Cris, mas até agora eu acho que nenhuma mulher casou virgem nesses livros. Só a Daphne, né, gente? Daphne... A única que respeitou a regra. De resto, todo mundo chutou o negócio. Lorena falou... Queria saber se a Cris valeria o livro dos epílogos. Que é o Felizes para Sempre. Né? Eu vou. Está na lista aqui. Para eu terminar de ler o Felizes para Sempre. Sim. Eu vou até ele. No nosso projetinho aqui de live semanal de Bridgerton. É isso. Daniela falou que eu estou acostumada com after. 50 tons, ventana. Aí me pega um negócio de Julia Queen e eu fico amiga. Isso é muito hot? Preocupada. Com a vida sexual das pessoas. Francesca falou... Cris, gostou da dinâmica dos Starlings com a família? Achei legal ser diferente dos Bridgertons. Eu amei. Eu amei. Assim, é bom a gente entrar em outra casa, né? Conhecer outra família. E ver outra situação ali diferente dos Bridgertons. Eu amei. É isso. Eu acho que tem... Kate casou virgem? Então, Kate casou virgem. Só a Kate e a Daphne que casaram virgem. O resto chutou o pau da barraca lá em Londres e falou... Não sou obrigada a nada. Me deixa em paz. Cara, Escócia. Escócia é tudo de bom. E ir para a Escócia com eles é porque não entrega muito da Escócia, né? Mas ir para a Escócia com eles, assim, foi delicioso. Sair um pouquinho de Londres e ficar lá naquele vibe de férias românticas. Muito incrível. Júlia Cunha é tipo sessão da tarde. Obrigada, Natália. É esse o sentimento. É porque, gente, assim, vou explicar os comentários que eu recebi. Eu botei na capa. Porque eu recebi muito comentário falando assim... Se prepare para os 50 tons de Michael. Eu tive 50 tons de Francesca, gente. Eu não tive 50 tons de Michael. Porque no momento que Francesca, dentro daquela cabana, fala... Ah, é? Tu me quer? Tu me quer? Sou eu que tu quer? E ele fala sim. E ela fala... Então, tu vai ter. Tu vai ter a versão de Francesca mais Christian Grey que você já viu na sua vida. E a bichinha entrega. A bichinha entrega com zero conhecimentos. Ela entrega. E é isso. Eu achei só aquela cena ali. Muito boa. Por isso que eu botei aqui em homenagem. Corrigindo 50 tons de Francesca. Não tem nada de Michael nos 50 tons. Porque o Michael é cachorrinho. Cachorrinho, gente. Mas se Francesca falar... Quero chá. Ele traz chá. Quero biscoito. Ele traz biscoito. Quero um beijo. Ele traz o beijo. Quero água. Ele traz água. É isso. O Michael tá entregue, gente. O Michael tá completamente entregue. A Thaís falou... A Francesca também casou virgem. Tecnicamente no primeiro casamento. Pelo menos deu a entender. Thaís. Se não me mostrou o lençol... Eu não acredito. Emiliane falou... Sophie Benedict tentou, tentou. E a menina só foi ladeira. Só a Daphne e a Kate casaram sem fazer nada. A Kate ainda foi na brincadeira. O restante só ladeira. É bem isso. Vamos tirar nosso momento aqui... Ah, não. Pera. Antes de tirar nosso momento, o Colin. Que todo livro tem momento Colin, né? Vamos pra Bárbara aqui. Que ela lembrou. E a malária. Cara, eu achei muito doida essa parada da malária. Me impactou real. Eu não conhecia nada de malária. Nada, nada, nada. E aí, fui ler as notas da autora, né? No fim do livro. E ela fala exatamente sobre o falecimento do John. E a malária. Inclusive, parte da renda do livro, O Conde Enfeitiçado, vai pra pesquisa sobre malária. É uma parada real, assim. Ela explica o tipo de malária que o Michael teve. Ela explica que são tipos diferentes. Existe realmente uma malária que mata e a malária que não mata. Inclusive, quando ele fica preocupado com febre, Lá na Escócia, que ele fala do tipo, Ai, já vi pessoas que tiveram crises, Que o tempo entre as crises foi diminuindo E essas pessoas morreram. Então, eu vou morrer. Ele fica meio em pânico. O Francesca fica em pânico também. Achei legal explicar, né? Que a malária dele jamais mataria ele. Ele não morreria daquilo de jeito nenhum. E o John morreu com aneurisma cerebral. Achei legal explicar sobre a questão da riqueza, né? Pessoas que têm alto nível financeiro naquela sociedade Não faz a autópsia depois que morre. E aí, nunca saberiam. A morte dele ficaria um mistério pra todo mundo. Pra sempre. E só muito recentemente que isso foi descoberto. Amei essa nota. Amei de verdade essa explicação. Deixa eu ler aqui. Francesca falou, Cris, como tu acha que irão adaptar os livros 4, 5 e 6 na série? Mesma temporada? Temporadas diferentes? Eu queria que fosse a mesma. Sabe por quê? Porque eu acho que Bridgerton, Pra quem é fã dos livros, Sempre vai ser incrível. Separando a Cris fã da Cris que cria conteúdo e trabalha com entretenimento. Bridgerton é uma série que tem tudo pra ser cansativa pra quem não é fã dos livros. Tem tudo pra ser cansativa. Se ela repetir fórmula. Porque, mal ou bem, é a mesma sociedade, as mesmas pessoas. Então, coisas que eu acho que Bridgerton precisa fazer pra dar certo nas próximas temporadas pro público geral, tá? É, trazer novos personagens que não existam no livro. Eu acho que isso seria muito bom. Porque entregaria mais pra quem é fã dos livros. E distrairia um pouquinho a galera que nunca leu os livros. Pra eles poderem ter outros assuntos ali pra comentar. Eu acho que isso seria fundamental. Trazer novos personagens. Misturar os acontecimentos. Trazer coisa lá da frente. Por exemplo, a escolha de trazer a Marina do livro da Eloise pra primeira temporada. É fenomenal essa escolha. Porque você constrói ali uma base mais sólida pra história dela no futuro. Então, eu acho que seria legal se a partir dessa segunda temporada a gente já começasse a ter mais elementos misturados. Eu realmente espero que eles misturem livros dois e três nessa segunda temporada. E que talvez na terceira temporada entregue elementos dessa reta final. Porque são acontecimentos que acontecem em paralelo. Talvez não concluindo algumas coisas, sabe? Talvez deixando, sei lá, a história da Francesca pra iniciar na terceira temporada. E ser concluída na quarta temporada. Seria interessante. Talvez colocar, sei lá, o John morrendo no final da terceira temporada. E só desenvolver o Michael no quarta temporada. Eu acho que eles têm opções de roteiro ali bem boas na mão pra trabalhar. E tornar a série mais dinâmica pra quem é fã e pra quem não é fã. Então, eu realmente espero isso. Peixe na lata falou. Cris, obrigada pelo superchat antes de mais nada. E falou. Cris, me fala como você aprendeu inglês. Nada a ver com o assunto, mas eu sempre quis saber. Fiz curso de inglês a vida inteira. Mas o que me ajudou muito a aprender inglês foi série, música e filme. Sempre vi muita série, ouvi muita música em inglês. Vi muito filme. Eu lia livro em inglês também. Quando eu era mais nova, eu fazia curso. Aí eu lia bastante livro em inglês. Livro de história mesmo. Hoje em dia não tem tanto saco não, mas eu já li mais livro em inglês. Não tenho nem vontade, inclusive, de pegar livro em inglês pra ler. Mas foi assim. Foi fazendo o curso mesmo. Eu fiz cultura inglesa. O curso todo. Até terminar. Quando eu era adolescente ainda. Cadê? Ai, que legal. A Karine falou que o marido da Julia Cunha é médico. Quando ela coloca algo de saúde, ela sempre faz uma notinha. Acho bem legal. Ela falou. Se eu não me engano, ela falou sobre isso. Ela falou o nome. Mas eu não sabia que era marido dela. Ela agradeceu, né? Olha, a Heloísa casou virgem. Verdade. Casou virgem. Casou virgem, né? Casou virgem. Ah, mas a Heloísa teve experiências. Ela teve experiências antes. Ela casou virgem. Mas, gente, assim. Tanto faz. Virgem. O que é virgem nessa sociedade? Tu não pode ficar sozinha com um homem. É sobre isso que eu estou falando. Tu não pode ficar sozinha no mesmo ambiente que um homem. Daphne beijou na boca e o Antony ficou. Tu vai casar com a minha irmã. O demônio. Correndo atrás de menino Simon. Então, assim. O que é virgem para essa sociedade para vocês? O que a Heloísa fez está longe de ser virgem. Virgem de quê? Virgem é só um signo. Disse Mari. E está ok. É isso aí. Mas as coisas quase foram. Márcia falou. Cris, cheguei tarde no rolê. O que você achou da história da Francesca? Amei. Vamos falar do Colin Cupido. Momento Colin. É uma coisa que a gente sempre vai ter na vida. No momento Colin de hoje, eu quero falar que este homem não erra. Nunca. Você pode tentar. Você pode se esforçar. Você pode batalhar. Para encontrar um erro em Colin. E você falhará miseravelmente. Colin não erra. Colin é simplesmente o Bridgerton perfeito. Ele é isso. Ele é a pessoa que faz tudo. O meme do ele faz tudo é a representação física do Colin. É isso que eu tenho que dizer. Inclusive amanhã, a gente vai ter uma live lá no Instagram. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um Instagram. Para vocês. Deixa eu fazer aqui o meu rolê. Espera aí. Deixa eu remover daqui. Para eu mostrar um negócio aqui para vocês. Amanhã, a gente vai ter uma live de Bridgerton. Lá no nosso Instagram. Sete e meia da noite. Deixa eu mostrar aqui para vocês com quem. Tem um perfil no Instagram que eu sou apaixonada desde que eu vi Bridgerton em dezembro. Que é... Deixa eu mostrar aqui para vocês. É este perfil. Que é Lady Winstonal. Arroba é L-D-Y Winstonal. Eu amo esse perfil desde que eu assisti Bridgerton em dezembro. E aí, semana passada, eu tive a ideia de fazer o projeto Bridgerton lá no Instagram. E levar conteúdo para o Instagram também. Sobre a minha experiência com Bridgerton. Como que está sendo e tudo mais. E aí, eu convidei as meninas para estarem comigo nesse projeto. Porque tem muita coisa para falar de Bridgerton. Então, a gente vai criar conteúdo junto sobre Bridgerton. Sigam elas lá no Instagram. E amanhã, sete e meia, a gente vai ter nossa primeira live lá no Insta. Comentando coisas de Bridgerton. Então, amanhã de manhã, eu vou postar o tema da live. E aí, vocês podem, inclusive, deixar perguntas e tudo mais. E aí, sete e meia da noite, a gente vai conversar sobre Bridgerton no Instagram. Eu estou muito feliz. Porque é bom a gente encontrar pessoas de bom gosto, né? Que gostam das mesmas coisas que nós. Então, quem não segue, siga. Eu estou vendo aqui que tem uma galera que já segue. Então, quem não segue, siga, enalteçam. E estejam amanhã lá no Instagram. Eu vou postar no clubinho. Mas estejam amanhã, sete e meia da noite, lá no Instagram. Para a gente bater papo sobre Bridgerton. Mais conversas. Elas, inclusive, têm postado, ó. Fotos da segunda temporada. Porque está gravando. Brasil, meu coração fica como. Que entregue. Tem tanta foto, tem tanta coisa legal. Que vai dando um quentinho no coração, sabe? Vai dando vontade de ficar cada vez mais próxima, assim. E de ver logo isso. Pelo amor de Deus. Quero ver esse povo. Muitas coisas. Muitas fotos das gravações. Muitas teorias. Ó, o que esperar de Marina e Filipe. Temos aqui. Essas pessoas que são lindas e incríveis. E melhores amigos. São muito, muito legais, ó. Tem as primeiras imagens que saíram da segunda temporada. Que é do Anthony com a nossa Kate maravilhosa. Eu estou puro suco do surto, sabe? E sim, tem aqui o que representa todos nós, não é mesmo? Girl from Queenverse. Julia Queen. Maravilhosa. Enfim, sigam lá as meninas, então, do... Ai, deixa eu fazer aqui um negócio. Do Dream Queen Brasil, lá do Lady Whistle Down. E amanhã, sete e meia, espero vocês para a live lá no Instagram. Para a gente bater mais papo. Eduarda, deixa eu pegar aqui o... Vou pegar o link aqui do Instagram para vocês verem. Para postar aqui nos comentários. Pronto. Botei aí o Instagram delas no comentário. Aqui nos comentários da live. Isso. É a versão Outlander Livros e Séries da série Julia Queen. Exatamente. É isso aqui. Eduarda, botei aqui nos comentários. De nada, more. Mas aí, o que acontece? Amanhã tem a nossa live. Mas vamos lá falar de Colin. Eu achei muito gostoso ver o crossover das informações. E eu gritei, juro. Eu gritei em voz alta. É isso que eu quero dizer. Eu externei o meu grito. Quando o Colin chega no clube para conversar com o Michael. E ele está, tipo, super colocando o Michael contra a parede. E aí, ele vira e fala assim. Amigo, deixa eu te falar um negócio. Por que que tu não vai atrás da minha irmã mesmo? Por que que tu não casa com ela mesmo? Aí ele fala. Não, porque eu ainda não sei. Não quero. Aí ele fica, anjo. É claro que você quer. Porque eu não sei quem é de casamento. A mulher da sua vida. Quando você encontra, você tem que pedir a minha irmã. E aí, o Michael vai todo se querendo, né? Falando assim. Tá, mas e você? O que você sabe sobre isso? Eu sei tudo sobre isso, querido. Porque eu pedi a mulher da minha vida em casamento hoje. Eu gritava sozinha, lendo o livro. Eu ficava... Foi o dia que ele pediu ali em casamento. Eu amei muito esse crossover de acontecimento. Assim, me deu prazerzinho, sabe? De ver aquilo ali. É isso, Mari. O Colin falou, tipo... Eu vou casar, ela casa também. Eu achei isso muito bom. Muito, muito bom. Porque os dois eram libertinos, né? E aí, é muito divertido, assim. Ver isso acontecer, sabe? Eu acho legal. O Colin é muito fofo. Enfim. Colin é apenas perfeito. A Francesca falou, Cris, tu disse em outra live que o visual da Franny na série tá ruinzinho. Concordo. Acha que vão mudar? Espero. Afinal de contas, péssimo. Da Eloísa também tá horrível. Pelo amor de Deus, gente. A Natália falou, Cris, você viu o Regê agradecendo aos fãs brasileiros por apoiar na época que ele foi anunciado como Simon? Sim. E eu queria muito aproveitar esse momento aqui pra gente fazer uma corrente do bem de Bridgerton. Por quê? É complicado lidar com gente que não leu os livros, né? Sempre é muito complicado. Porque as pessoas falam coisas que não têm muito cabimento. E a galera chipou muito o ator que faz o Simon e a atriz que faz a Daphne. Chipou num nível de ficar infernizando a vida deles em rede social pra eles namorarem. E o Anthony, o ator que faz o Anthony, na vida real, ele é gay. E Kate vem aí. E existe uma galera que não se importa com as outras pessoas e só querem ter os seus anseios e as suas paixões resolvidas. Eu queria muito fazer uma corrente do bem aqui. Eu entendo o quanto o chipar vai a níveis profundos no coração das pessoas. Mas assim, a gente precisa parar. A gente não, porque a gente não faz. Mas as pessoas precisam parar de botar os atores contra a parede, sabe? Não tem cabimento isso. Por exemplo, a Amanda falou, eu chipo o reger com a minha pessoa. É isso, gente. Chip com você. Sonhe você. Idealize você. Projete você. Tenha experiências com eles. Você. Mas tu não fica chipando esses atores porque é o trabalho deles. Eles ficam de saco cheio do trabalho. Eles ficam cansados. Eles ficam de bode mesmo, sabe? De voltar para aquele mundo ali. E, cara, o Anthony e a Kate vão até o final da história, gente. Não é como o Regê, sabe? Não é como o Simon. Eles vão até o final da história. O Anthony é importante em todos os livros. Se esse povo fizer o Anthony ficar de bode com a história, eu vou pessoalmente na casa de cada um. Tô falando. Vou defender com unhas e dentes. Eu fico muito irritada, cara, com essas coisas que as pessoas fazem. Então, tem que respeitar as pessoas mesmo, sabe? Deixar elas serem do jeito delas e tudo mais. Ó, por exemplo, esse comentário aqui. Nem sabia que ele era gay, mas as cenas na primeira temporada ele entregou bem. Porque é o trabalho dele. Ele é ator. Da mesma forma que atores héteros podem interpretar atores homossexuais, atores homossexuais interpretam pessoas hétero. Porque a função deles é atuar. Se eles enganam a gente fingindo que são vampiros, guerreiros, políticos, qualquer coisa que eles não são na vida real, médicos, por que eles não enganam a gente no sexo? E dizer que aquele sexo ali foi bom, que aquela relação ali foi boa. É isso. É o trabalho deles mentir pra gente. É isso, gente. A gente tem que aceitar. Isso. Ó, o Renan falou. Gente, eu até comentei isso no vídeo do Visconde. Não enchem o saco do Jonathan. Eu digo isso como homem gay. É muito desconfortável. Tá vendo? É chato, cara. É chato demais. Então, assim, vamos deixar as pessoas terem suas vidas pessoais. E a gente fica aqui no nosso mundinho, ó, psicótico, shippando personagem. A gente tem que shippar personagem, não pessoas. Vamos fazer essa corrente do bem aqui, pelo amor de Deus, pra pelo menos a gente aqui ser saudável. Nossa mentalidade ser saudável. Ai, sim. A Sheila falou. Pior que o povo diz que não vai parar de ver porque o Simon não vai estar. Mas a gente que não conhece a história, né? É gente que acha um absurdo. Porque a partir do momento que você entrega Simon e Daphne como um casal, e você diz que a parte masculina desse casal não estará na segunda temporada, na cabeça das pessoas não faz sentido. Elas falam, tipo, ué, como é que você vai tirar o casal? Vai separar o casal? Ela não vai estar mais com o Simon? As pessoas não sabem que é uma história por temporada. As pessoas não sabem que a gente tem um milhão de casamentos pra ver ainda. As pessoas não sabem que a gente tem Colin e Penélope ainda. Vindo aí. As pessoas não sabem. É tudo segredo da gente aqui, ó. Fendo. O resto, não tem o conhecimento. E aí quando não tem o conhecimento, surta. É isso, gente. Então a gente tem que guardar aqui, ó. O conhecimento de Bridgerton pra gente. Deixar o povo ficar louco quando assistir a próxima temporada. Porque aí na próxima temporada, quando assistir a história de Anthony e Kate, não tem como não se apaixonar. Quero ver o povo surtando. Falando, como assim? Essa história é muito melhor do que Daphne e Simon. Então, toda essa galera que tá sentindo falta de Simon, quando catar Anthony com Kate, gente, esse povo não sabe o que espera a vida deles ainda. Quando eles virem a cena de Anthony chupando o veneno da abelha do peito de Kate. Essas pessoas vão falar, essa cena pisa na cena da colher da primeira temporada. É isso que as pessoas vão falar. Deixa esse povo surtar quando chegar a hora de surtar, gente. A gente sabe o que vai acontecer, eles não. Deixa eles surtarem no mundinho maluco deles lá da falta de conhecimento. Thalita falou, e a galera falando que não terá a cena do Paul Mall porque o Simon não está. Gente, a cena do jogo é o Anthony e a Kate. Exatamente. Eu fico, quem é Simon nessa cena? O que ele faz? Ele faz porcaria nenhuma daquela cena. Ele literalmente faz, ele tem duas falas nessa cena. E só. Então assim, tanto faz o Simon. Tá com o Benedict ali que vai ser muito mais divertido. Aí o Emiliano falou, vão pagar a língua e eu vou assistir com pipoca no camarote. Amiga, a gente podia fazer uma live quando estrear a segunda temporada de Bridgerton. A gente podia fazer uma live só rindo dos comentários. Vamos fazer uma super seleção. Mas é o seguinte, quando lançar a segunda temporada de Bridgerton, tudo que vocês virem de comentários sobre a segunda temporada, de pessoas entendendo o quão perfeita é essa história, printa. Printa e guarda. E aí a gente faz uma live. Me lembrem disso, porque eu vou esquecer. Eu sou dessas. Me lembrem disso. Thaís vai lembrar com certeza que Thaís tem uma memória maravilhosa. A gente vem aqui, nosso clubinho. Não me importa, gente. Clube da Luta. Só a gente... Não se fala do Clube da Luta para ninguém. É nosso clubinho aqui dentro da gente. A gente vai ficar rindo dos outros mesmo. Não me importa. Tragam comentários. Na hora, quando a gente for fazer a live, de pessoas vendo as verdades sobre Bridgerton. E aí a gente faz aqui uma live só rindo da cara das pessoas. Ah, preciso disso. Minha catarse também. Meu momento. Ah, gente chata. Fica reclamando de tudo. Francesca falou, Cris, tu não acha que vão mudar a história da Fran para ela aparecer mais? Cara, eu espero. Porque, pelo amor de Deus, essa primeira temporada ela passou invisível. Né? Não dá. Eu espero que a Francesca tenha mais atuação a partir da próxima temporada. É isso que eu sonho. Mais alguma coisa para falar do livro? Eu acho que eu já falei tudo, né? A Thais falou que nasceu no dia da lembrança. Tá vendo? Ela lembra de tudo. É isso. Ah, eu fico tão feliz quando eu leio isso. A Mia Andrade falou que a Simone Ashley mostra que é a Kate só no olhar. Só nas fotos de resolução chorosa já vemos a nossa querida patroa Kate. Não vejo a hora de ver em cena. Sim, ela tem cara de... Eu sou dona desse ambiente. Me respeite, queridas. Eu amo também. Referência de Clube da Luta. Na live de Bridgeton, esse clubinho é tudo. É sobre isso, Luísa. É sobre fazer do clubinho da Cris o nosso Clube da Luta. Se vocês saírem falando para os outros... Hum... É... Ah, eu amo essas coisas. Que a Francesca não apareceu porque estava em outros compromissos. Quem deixou ela ir para outros compromissos? Gente, não me coloca numa produção de série, não, sabe? Porque eu ia tacar todo mundo num porão. Tipo a CIA. É... Márcia Ventura falou já falou das cartas das sogras? Comentei no início. Que eu amei. Amei demais, assim. Eu amei. Até fiquei esbaforida aqui. É... Eu gostei muito do desenvolvimento do livro de novo como foi o da Heloísa através de cartas. Eu achei que deu um ritmo muito gostoso para a história. Cris, o que você achou do tópico maternidade no livro? Cara, eu achei legal e eu achei mais legal ainda isso ser discutido no final como a Francesca esperando engravidar para justificar o casamento. Né? Isso é um pensamento muito antigo e enraizado na humanidade sobre casamento, sobre maternidade e prender homem. Sabe? Eu achei essa pauta muito boa, muito curiosa. E gostei que quem deu o tapa na cara dela de verdade foi o Michael, assim. De falar... Anjo, eu gosto de você. Para com esse negócio de querer casar para... Engravidar para casar. Não é assim que vai acontecer. A Fê falou... Fala sobre a questão da dificuldade da Francesca em engravidar. Cara, é ansiedade pura, né? Ela depositou muita ansiedade naquilo ali. Gravidez é vida, é você, é a sua energia, é o tanto que você joga de foco para aquilo acontecer. e ela simplesmente tinha muita ansiedade para aquilo ali acontecer. Ela estava colocando muita expectativa na gravidez. Então, é bem comum. É mais comum do que muita gente imagina. Também, comentei no início da live sobre a conversa da Violet com a Francesca. Eu amei essa parte também. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cris, você viu que o cupido do casal Kate e Anthony vai ser a Daphne e não o Colin? Ah, talvez isso seja bom para poder trazer a Daphne para a história. Acho legal. Para trazer a Daphne para a história, já que o Simon não vai estar, né? Coloca ela com alguma função. Não tinha visto isso não, mas acho legal. Pretendo. O que acontece? Depois que a gente terminar essas lives semanais de Bridgerton, que terminar o nono livro, eu vou ler a Cotar, né? Que era um pedido que a galera tinha desde o início do clubinho. Então, vou atender ao pedido e vou ler a Cotar sim. Mas eu pensei que entre um livro e outro de a Cotar, eu leio um livro dos Rocksbees para a gente continuar nessa pegada de Bridgerton de alguma forma. Então, provavelmente, quando eu começar a ler a Cotar, quando terminar a Bridgerton, a gente vai ter live sobre o Rocksbees. São três livros, né? Que me disseram. E aí a gente lê sim. A gente lê e comenta junto também em live aqui no YouTube. Mas o projeto depois de Bridgerton é a Cotar, tá? E aí a gente segue em frente. A Lorena falou que eu vou amar a Rocksbees. Ah, tomara. Eu tô muito feliz. Ah, disseram para o La Hathaways também. É Bridgerton também, né? Eu vou ler tudo, gente. Eu vou ler tudo de Bridgerton. Me falem a ordem lá no clubinho e depois de Bridgerton eu vou ler tudo de Bridgerton. É isso. Vou continuar lendo e vou continuar fazendo live com vocês. Normalmente. Mas as lives de quarta-feira serão de a Cotar. Até porque a Cotar é grande, né? Disseram que é muito grande o livro. Então não sei nem se vai ser uma live por semana. Não sei se vai demorar mais. Eu não sei se eu vou ler rápido. Eu não sei se o ritmo de a Cotar é bom para eu ler rápido. Será que é? Não sei. Realmente não sei. Derrubei tudo que eu podia derrubar dessa mesa. é... Tá. Não é de Bridgerton mas é da Lisa. Tá. Muita informação, gente. Eu não vou lembrar disso tudo. É muito nome, é muita série, é muito filme, é muito livro, é muita coisa na minha cabeça. A gente precisa se organizar. A gente precisa fazer uma live de organização. Vamos programar isso? Vamos fazer o seguinte. Terminando Bridgerton na semana seguinte na quarta-feira seguinte tipo, ó semana que vem a gente vai fazer a live da Hyacinth depois do Gregory depois Felizes para Sempre. Daqui quatro semanas então quando a gente terminar Bridgerton a primeira live a gente se organiza. Vai ser live de bate-papo. A gente só senta aqui e conversa. E aí se organiza para os próximos projetos. Beleza? Porque aí eu escrevo aqui com vocês, abro a planilha que vocês colocaram lá um monte de coisa no clubinho e aí eu sento e a gente estrutura o projeto junto. Pode ser? Agradeço. Porque eu preciso disso na minha vida, gente. Não dá para ir desse jeito maluco, não. Vai vendo aí. Eu vou enlouquecer com vocês. Ó, a Thaís falou que o ritmo do primeiro livro de Acotar é diferente do segundo e do terceiro. Depende da pessoa mas o primeiro costuma ser a leitura mais lenta apesar de ser o menor livro. Tá, então vamos ver. Então é isso. Então combinado. Semana que vem Hyacinth depois Gregory depois Felizes para Sempre e por último e depois Felizes para Sempre uma live de organização. Antes da gente começar a acotar. Pelo amor de Deus eu sou taurina, gente. Eu sou taurina eu preciso de coisas escritas porque senão eu esqueço. Beleza? Lembrando que amanhã sete e meia tem live de Bridgerton lá no Instagram. Queria agradecer todo mundo que está aqui nessa live maravilhosa. Obrigada por estarem no clubinho. Obrigada por estarem lendo meu livro. Vocês me dão um privilégio de ter a leitura de vocês. Agradeço demais. Mas eu vou terminar essa live aqui. Vou jantar. E depois de jantar eu libero o capítulo para vocês. Porque eu só vou ler o meu capítulo de novo mais uma vez antes de liberar. Eu gosto de ler muitas vezes antes de liberar para vocês. E aí eu boto lá no clubinho na hora que sair o capítulo. Tá bom? Obrigada de coração. Beijo para todo mundo. Tenha uma ótima noite. E a gente se encontra amanhã no Instagram e lá no clubinho todos os dias. Beijos e até a próxima. Tchau. Deixa eu botar a tela final que eu esqueci de puxar. Tchau. 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 Tchau.